Vim falar com vocês hoje sobre a indicação que realizei solicitando a Prefeitura de Araraquara que seja estudada a possibilidade de desburocratizar os pedidos de zeladoria de nossa cidade. Hoje, muitos dos documentos são solicitados, além de ser um processo moroso e dificultoso para solicitar uma simples poda de árvore ou uma limpeza de um terreno. Precisamos aproximar a população da máquina pública, pensando sempre na facilitação de acesso a serviços que são de direito da população. E aí, o que você achou dessa indicação? Aguarde sua opinião aqui nos comentários. Até breve! Tchau, tchau!